Olá! Hoje o Concerto Didáticos apresenta a música Bayon, de Edmundo Villani Cortes. Mineiro nascido em Juiz de Fora, Edmundo é um dos compositores mais importantes em atuação no Brasil. Seu repertório conta com mais de 300 composições e arranjos executados por orquestras e grupos vocais de vários países. Seu interesse por música surgiu ainda quando criança. Aos oito anos, Edmundo já dedilhava um cavaquinho acompanhando o violão de seu irmão. Ele já trabalhou como músico e arranjador em importantes orquestras, como a da TV Tupi. E em 1990 ganhou o prêmio Melhores de 89, pela Associação Paulista de Críticos de Arte. As cinco miniaturas brasileiras foram concebidas pelo músico em 1978, com uma composição didática para flauta doce e piano. Mas, por ser muito executada dentro e fora do Brasil, Villani Cortes ampliou as peças, colocando dificuldades técnicas mais significativas. O baião é a quinta miniatura e uma das peças mais tocadas do compositor. Confira agora, então, o baião, interpretado pela Orquestra de Violoncelos de São Paulo. A regência é de Júlio Cereza Ortiz. 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 A regência é de Júlio Cereza Ortiz.